E um momento inusitado foi flagrado e está viralizando na internet. De acordo com o portal WIG, que traz a matéria do vídeo em que Bolsonaro limpa o rosto após ser beijado por um apoiador, o ex-presidente fez uma piada logo em seguida. A matéria destaca que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi beijado por um apoiador, mas o momento não o agradou, tanto que limpou o rosto em seguida. O flagra da cena constrangedora ocorreu em Orlando, nos Estados Unidos, local em que o antigo mandatário do Brasil está passando as férias com a família. As imagens começaram a viralizar ao longo desta semana. Um bolsonarista envolto pela bandeira do Brasil se aproximou de Bolsonaro para tirar uma foto. O capitão da reserva aceitou fazer a fotografia, mas foi surpreendido ao receber um grande abraço e depois um beijo no rosto. Vamos acompanhar a cena engraçada nesse vídeo que foi publicado com flagra no Twitter. E aí o rosto. O Bolsonaro se esquivando do beijo do homem, do beijo hétero. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Para receber os nossos vídeos com notícias, flagrantes aí, vídeos engraçados, né? Que tem a ver com o mundo político, né? É basicamente isso, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.